Há três meses o Saeb vem fazendo a troca dos filtros do sistema de captação que estavam prejudicando a limpeza e a distribuição de água. Durante a troca, uma lagoa de decantação colapsou, agravando o problema. Por conta da pane, a autarquia teve que reduzir a vazão de mil litros para 850 por segundos. A redução na distribuição tem impactado na falta de água em algumas regiões de Rio Branco. Mas, de acordo com o presidente da autarquia, o reparo precisava ser feito agora, sob pena do sistema parar totalmente. Há 18 anos, os filtros não eram trocados. De lá para cá, a gente está tentando não parar o sistema. Não parar o sistema é a gente enfrentar esse desafio de hoje agora também. A gente tinha conseguido um recurso via emenda de bancária para poder recuperar os filtros. São cinco filtros na ETA 2. Lá a gente está terminando por segundo. Então, a gente precisava fazer isso para passar para a população uma água de melhor qualidade. E aí, a gente iniciou esses filtros há uns três meses atrás. Só que, durante essa situação de recuperar os filtros, que naturalmente baixa um pouco a vazão, a gente não consegue tratar mais os mil, um decantador colapsou. Ele caiu, quebrou. Então, não tinha mais como decantar a água, porque decantar a água é necessário para poder a gente depois filtrar e passar para os nossos usuários. E a gente enfrentou dois problemas de uma vez só, dentro da mesma ETA. Dos quatro decantadores, apenas três estão em operação. Mesmo com as obras que estão ocorrendo, o Saeb trabalha para melhorar a distribuição de 850 para 950 litros por segundo, a partir deste final de semana. Mas o problema só deve ser resolvido de vez, depois do dia 20 de dezembro. Então, a gente vai terminar, esta vez que em torcida está feita, vamos reiniciar a decantação desse decantador, mesmo estando incompleto, mas que permita aumentar 100 litros por segundo e a gente tenta normalizar mais ou menos. Até o dia 20 é quando vai estar totalmente refeito toda a parte de intervenção e vamos ter uma ETA novamente, como se tivesse sido a ETA feita em 2002, foi em 2004. Então, vamos voltar no passado aí, vamos ter uma ETA nova, que vai suportar mais 10, 15 anos sem nenhum tipo de manutenção. Por se tratar de compras e obras de serviços públicos, por questões legais, para tudo é necessário o edital de licitação. A burocracia é uma agravante nesse contexto. Então, vamos lá.